Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Prox9, vamos lá para mais um vídeo. Transporte escolar, informações e observações diárias, infelizmente com essa pandemia, toda essa situação que nós estamos vivendo, tivemos que dar uma pausa do nosso trabalho de transporte escolar. Esse canal aí eu fiz no intuito de mostrar aí para vocês o dia a dia de trabalho de transporte escolar, as diversas situações, trânsito, enfim. Hoje, um vídeo um pouco diferente, como todo mundo está aí respeitando a quarentena, nós o transporte escolar. Vamos fazer hoje uma oração pedindo para que... Pedindo proteção para todos, para que ninguém seja infectado com esse vírus. Proteção para todas as famílias do transporte escolar, as famílias dos nossos clientes, os pais, responsáveis, os alunos, enfim. Enfim, uma proteção para todos e que essa situação acabe logo. E que todos podemos voltar em breve aos nossos trabalhos, que é transportar o futuro do país. O pessoal está chegando ainda, todo mundo se organizar, colocar os veículos em uma forma de círculo. Bom dia! Toda essa situação aí também, com nossos veículos parados, respeitando a quarentena. Muitas pessoas, infelizmente, foram prejudicadas. Nossos clientes, os pais dos alunos, muitos tiveram redução de salário, porque o comércio... Foi fechado. Muitos clientes também perderam seus empregos. E com isso se refletem na... Com isso se refletem também na... Nas mensalidades, o pessoal não está conseguindo honrar. Nós também temos as nossas despesas fixas, né? Pessoal animado aí. Não podemos desanimar, né? Frota de transporte escolar aqui de São José dos Pinhais, credenciados... Em torno de 350 veículos... São veículos... Os proprietários são autônomos, outros têm empresas... Mas todos dependem do... Do valor das mensalidades... Para estarmos aí honrando com nossos compromissos também. Nós temos muitos... Muitos temos... Assim como eu também tem... Acho que a maioria do pessoal... Tem financiamento dos seus veículos... E... Todo mês chegam os boletos, né? É o financiamento... São os funcionários que a gente também tem que... Sustentar, né? Nossos monitores também... Tem família... Tem o seguro do veículo... Então são tudo... Despesas, né? Custos fixos que a gente não... Infelizmente não tem como... Como pausar... Todos os meses chegam... Iguais, né? Então hoje... Como eu falei... A gente vai fazer uma oração aí... Para pedir... Proteção... E que logo essa... Pandemia... Acabe, né? Para todo mundo voltar... Aos seus trabalhos... Então é isso aí, pessoal... Desde já... Agradeço aí... A audiência de todo mundo... Se gostarem dos vídeos aí... Dê um like... Compartilhe com seus amigos... Familiares... Se inscrevam no canal... Eu tenho certeza que... Vai ter muito conteúdo legal... Aí para frente... Principalmente depois que a gente retornar aí... Aos nossos trabalhos, né? Quando voltarem as aulas... É isso aí, pessoal... Valeu... Obrigado aí... Um grande abraço... Vem indo para o X9...